. 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 que está aqui. Se pergunto, porquê tem algo? Não é uma caixa de mais outras? Está muito pesada. Está tipo... Nunca recebi uma caixa tão pesada de abrir aqui algo do mesmo tipo fucking awesome, não? Espero bem que sim. Já sabem que há aqui é uma caixa que eu preciso muito da vossa ajuda porque é uma caixa dedicada a produtos de anime. Por isso, se vocês souberem de alguma coisa que eu não saiba que vem aqui digam-me nos comentários. Ok, pessoal? Desejo já, se vocês gostam deste vídeo, a sacar aqui estas coisinhas das caixas misteriosas. Mega like-se no vídeo para apoiar. E se quiserem uma destas caixas que estão aí os links na descrição. Bem, agora... Caixa. Caixa aberta. Vou posá-la aqui. Abro agora, sem olhar e vamos tirar um item de cada vez. Acho que tenho aqui um chapéu. Olha lá. Isto vejo que traz coisas pra caralho. Ok, vamos primeiro para a t-shirt. E a t-shirt é de... Se for de um anime que eu não conheço, precisa de nada. A vossa ajuda aí. I got lost and lost. Mano... Eu não faço ideia. Ajudem-me. Eu não sei se isto são fotos de vários animes, porque isto aqui quase que me faz lembrar uma versão de... É, melhor não dizer, senão vou dizer bosta também. Digam-me aí, vocês, se isto é de algum anime ou se são várias fotos de alguns animes. Mas digam aí. Não faço ideia. Apesar que a t-shirt está bacana, está fixe. Temos que admitir a t-shirt, está fixe. Mas eu não faço ideia de animes. Só um, não sei se a senhora, só está um bobo. Eu não tenho tempo para ver animes. Next item. Mano, isto é um chapéu. Eu vou já tirar o chapéu. Com cuidado. Isto é um chapéu. Tenho certeza absoluta que isto é um chapéu. Não tenho dúvidas nenhumas que isto é um chapéu. É um cap de um anime... Fácil ideia. Aí, mas está boé fixe. Pessoal, digam-me aí se vocês conhecem este anime. Isto é exclusivo da Akivento. Este cap, ok? Está ali a dizer Akivento é exclusivo. Mas, supostamente, isto deve ser de um anime. Não. O cap está boé fixe, por acaso. Está mesmo fixe. Oh, mano. Como é que é? Está-se bem? Ah, pois é. Não, está bacaninho o cap. Nunca tinha... Acho que nunca tinha recebido um cap de uma caixa mistério. Brutal mesmo. Brutal. Next item. Uma coisa pesada. O que é isto? Não faço ideia. Exclusive coasters. Coasters não é aquela... Seninha para meter o copo. Graças. Iá. É exclusivo da Akivento. Olha que fixe, mano. Eu não faço ideia quem são estas seis ocas. Mas, tipo... Brutal. Eu não sei se isto é exclusivo da Akivento. Eles meteram para aqui desenhos. Não sei de alguma anime. Se eu dou alguma anime, digam-me aí. São bases para copos, ok? Temos uma... Duas... Três... E... Quatro bases para copos. Principalmente isto será de uma anime. Se puserem, digam-me por favor aí nos comentários de que anime é. Porque isto está fucking awesome. E possivelmente eu vou dar uso a isto. Que dá-me um boi de jeito. Next item. Um livro? Já. Isto é um livro. Se ainda olhar alguma, é que é um livro. Bang. Bang. Fairytale. O livro de Fairytale. Olha que fixe. Em inglês. Como é? O BD. Olha, o BD é fixe. Eu gosto de banda desenhada. Digam-me o que é que vocês preferem. Já agora. Livros tipo escritos, normais ou banda desenhada. Eu adoro banda desenhada. A sério. Eu adoro banda desenhada. Mano, está bem fixe. Mais um livrinho de Fairytale. Outra vez que recebemos um livro de Seven of the Dead and the Scenes. Está ali. Ok? E desta vez recebemos aqui de Fairytale. Que foi uma série que eu por acaso nunca... Um anime que por acaso nunca tive tempo para ver. Mas tive curiosidade. Porque já vi e ouvi falar, boé, de Fairytale. Boé mesmo. Por isso, aquilo é que era pesado. Era o livro. Mas acho que temos aqui outros coasters. Exatamente. Exclusive coasters. Coasters é para meter copos. Ei lá. Bem boi de cenas. Justo mesmo. E é mais daquele anime. What the fuck? Eles enganaram-se. Eles enganaram-se. De certeza. De certeza que eles enganaram. Quer ver? De certeza que eles enganaram. Espera aí. Este não é igual, mas tenho aqui igual. Querem ver? Aqui está. Aqui. Tenho a certeza absoluta que eles enganaram e mandaram dois itens nesta caixa os mesmos. Então, achava um bocadinho estranho ver dois itens tipo base para copos. Mas pronto, olhem. Ficámos com oito bases para copos. Repetidas, mas já, tipo, enganaram-se. Melhor para mim. É que... Aqui dentro está a compensar mesmo. What the fuck? O que é isso, mano? Uma camisola da Attack on Titan? Será? Olha, boi da louco. Eu, por acaso, nunca acompanhei também a Attack on Titan, mas já vi... Não, isto não é uma camisola. É um lenço? What the fuck, mano? É um lenço da Attack on Titan. Espera aí. Attack on Titan, ok? Por isso. Ganda fail. Mano. Oh, meu Deus. Perfeito. É um lenço. É bicha? Eita porra. É um lenço e é um lenço gigante. Ei, mas... Oh, mano. Boa de fixe, meu. Fone. Carga nisso. Boa de fixe. Não sei se vocês conseguem ver muito bem, porque... Pá, é um lenço quase transparente. Não sei se na câmera dá para detectar muito bem, mas... Tentei lá... Ah, dá, dá, dá. Parem aí. Quem conhece Attack on Titan sabe estas figurinhas todas. Está muito fixe. O lenço é enorme, tipo... Swag bitches. Ah. E que amano? Ou se não, também dá para fazer assim. E que amoninho? Ah. Ah, alta lenço. Fora tangos. Mas isto é para rapariga. Por isso, vou oferecê-lo à minha mãe. E a mamãe vai ficar tipo... Oh, meu Deus. O que é isto? Porque ela não vê Attack on Titan, de certeza. Mas está top. Bem, agora já posso olhar para a caixa. Só falta o pin. Aqui dentro o tema é... Power. E aqui está mais um fantástico pin. Da Aqui dentro. Aqui dentro. Ai, Jesus. E aqui o nosso papelzinho que vem sempre a dizer o tema. E desta vez o tema foi... Power. Beta Power. Ok. Gostei bastante. Aqui disto tudo que trouxe. Exclusive Coasters. Que é as bases para copy que eles enviaram duas. Não sei porquê. Tipo... Obrigado. Aqui vem... Sei que foi engano, mas... Obrigado. Aqui vem outro pai. Já estás com medo há tão tempo. Attack on Titan Scarf. Que é aquele lenço do Attack on Titan. Fairy Tail Manga Book Volume 1. Volume 1 de Fairy Tail. Topzão mesmo. Jeans Snapback Hat. É isto. O pinzinho e a t-shirt de Power. Pá, gostei bastante. Eu acho que aqui vem todas as caixas mais fixe. Mesmo eu não sabendo muito de animo. Muito obrigado a todos pela ajuda, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta caixinha, ok? Foi bastante fixe e compensou para caras mesmo. Se vocês terem que comprar uma caixa, já sabem, está aí tudo na descrição. E ajudem-me dizendo... Respondendo às dúvidas que eu tive ao longo dos itens que vos fui mostrando. Ok, pessoal? Fiquem bem. Até logo. Espero que vocês tenham gostado. Fui! Fui!